Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som pra mim, G.A.O! Na hora boa! Na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora, Jequitinhô e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Eu e vocês somos parte desse timaço da informação, ó! O G.A. deixa meudir, meu amor. Como é que eu vou dançar sem ouvir? O que que tá tocando? Hã? Eu vou que vou, que vou, que vou, eu tô legal! Na hora do almoço, põe no balanço geral, eu tô que tô! Fortes emoções! Não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2023, também conhecido como 32 de janeiro. Pensa! Tchau, janeiro! Hã? Achei que nem ia acabar, não! Vai com Deus, janeiro! A Marcelinha tá falando comigo lá, pergunta o pessoal ao vivo, Nico, como é que foi a virada de janeiro pra fevereiro? Nossa, Deus! Como é? Você tava onde? Como é que você passou a virada de janeiro pra fevereiro? Tchau, janeiro! Já pode arrancar essa foinha da parede aí, ó! Agora é o fevereiro! E o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região da Avenida Minas Gerais. Tem também imagens da câmera que fica no prévio da TV Leste, mostrando a região do bairro Vila Bretas, aí a Minas Gerais. Corta pra nós na outra câmera nossa aqui. Aí, ó! Olha o solo, amonê! E rachando, hein! Tá quente, não tá? Não, aqui não tá não, tá ligado? Mas lá fora, menino! 34 graus de temperatura? Misericórdia! Umidade relativa do ar entre 52% e 99%. Vem comigo que tem informação no ar! Aí o balai tá cheio, ó!